Alô? Melodo Magão! Melodo Magão! Melodo Vagabundo! É Magão! 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 Vai atrás da sua mulher Ela não sabe o que ela quer E na jornela é o negão Pagão! Ter um jeito na sua vida Tente encontrar uma saída Desde tanta opinião Pagão! Essa mulher não lhe odeia Talvez você tenha cara feia Tente encontrar a solução Procure logo seu zelo Tira a barba e corte o cabelo Procure ser capaz Procure logo seu zelo Tira a barba e corte o cabelo Seja um novo rapaz Pagão! Magão! 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 Vai atrás da sua mulher Ela não sabe o que ela quer Quem sabe o que ela quer Quem sabe o que ela quer É o negão Magão! Ter um jeito na sua vida Tente encontrar uma saída Tente estar na sua opinião Magão! 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 Essa mulher não lhe odeia Talvez você tenha cara feia Tente encontrar a solução Procure logo seu zelo Tira a barba e corte o cabelo Procure sempre capaz Procure logo seu zelo Tira a barba e corte o cabelo Tente encontrar o rapaz Uh! 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 Rogério! Uh!